Tudo bem? Super Mercado, Japão de Barueri, as melhores frutas, as melhores frutas e verduras e legumes. Olha só a promoção, promoção semanal. A cada 30 reais, uma acumulativa em compras de produtos de hortifruti, você concorre a 300 reais em vale-compras todo sábado. E tem promoção aqui, 89 centavos alface, coentro, couve, muitas ofertas aqui no setor de frutas e verduras. 89 centavos você pode comprar aqui também. Alface 89, couve 89, vários produtos, cada maço 89. Vai começar agora um sorteio para quem comprou frutas e verduras. Mas antes quero falar sobre o sorteio dessa Smart TV de 49 polegadas, Dia das Crianças. Compre refresco da Frisco e pode ganhar a tela de 49. Você pode ganhar também uma motoca elétrica no sorteio Dia das Crianças. Só comprar aqui, ó, biscoito Tortuguita. Você pode ganhar também, atenção, atenção. Compra três cocadas para você concorrer à boneca Bebê Bem Me Quer. Três cocadas aqui do Marquito. Skate elétrico para você ganhar também no Dia das Crianças. Compre no Japão, dois pacotes de produtos da marca Digos em Bocorra. Xbox One X. Você pode ganhar um Xbox One X comprando também aqui, ó, produtos da marca Mentos. Quem comprar dois Mentos pode ganhar o Xbox One X. 4K, um Tera, pode ser seu. Compre um real e trinta e nove a Mentos. Duas balinhas da Mentos e você pode levar o Xbox One X, beleza? Mais um produto aqui para sorteio. Playstation 4. Quem comprar dois produtos da marca Fini aqui no Japão de Barueri, pode ganhar o PS4. Está aí, ó. Promoção PS4 na sua mão. Quantos prêmios, gente? Quantos prêmios? Vem para cá. E agora, quero falar para você do sorteio do carro Fiat Toro. Dia 26 é o sorteio. Fiat Toro. A cada R$ 50, você pode ganhar o Fiat Toro. Compra no Japão. Tem mais e tem mais. Atenção. Japão de Barueri. Quem comprar acima de R$ 50, pode ganhar um almoço no Dia dos Pais. Com direito a três acompanhantes. Retire aqui qual era o cupom do almoço e o cupom do carro. Aê. Muito bem, vamos nessa. Vai começar o sorteio. O oferecimento Japão de Barueri. Japão de Barueri. Tem prêmios? Hã? Tem. Os melhores prêmios é aqui, vem para cá. Vamos sortear. Vamos sortear, Tati. Vamos sortear R$ 300, agora para quem comprou a cada R$ 30, vamos sortear agora R$ 300, atenção, atenção. R$ 300. Hã? Pode? Beleza, vamos nessa. Vai sortear agora, oito horas. Vai começar o sorteio. Vamos abrir a urna. Valendo R$ 300, todo mundo aqui comprou? Está esperando? Todo mundo aqui esperando? Então beleza, vamos lá. O sorteio vai ser agora. Vale compras no valor de R$ 300, da promoção especial. Quero convidar aqui a Tati para filmar, porque eu vou chamar uma criança para pegar o cupom. Atenção, atenção. Estamos ao vivo no Facebook. Atenção, atenção. A primeira criança que chegar ganha um kit da Lacta. Chocolate Lacta para quem pegar o cupom. A primeira criança que chegar ganha esse prêmio. Quem vai pegar o cupom é você. Tudo bem? Qual é o seu nome? Lá, ele mora onde? Aqui atrás, um pouco embaixo. Tem quantos anos? Criança, 12 anos. Então, atenção, Laila. Você acaba de ganhar um kit de chocolate da Lacta. Você gostou? Vai comer muito chocolate, criança. Então, guarda aqui do lado. Você vai pegar bem o cupom. Vamos esperar só que a cliente terminar de preencher. É a última cliente. Enquanto isso, eu quero falar o seguinte para você, Laila. Olha só. A gente vai contar até cinco, né? Vamos contar até cinco. E você vai pegar apenas um cupom. Enquanto isso, a cliente vai trazer aqui um cupom. Olha só. Tem chocolate pequenos, Laila. Todo mundo que pega o cupom pode ganhar. Ela vai pegar e ganhou esse kit da Lacta do Japão. Bacana, muito bom. Vamos vir para cá. Vamos filmar aqui o meu. Vamos lá. Quem quer ganhar os trezentos, vem aí. Pensa na animação aqui. Todo mundo quer ganhar um trezentão. Alguém aqui vai ganhar um trezento. Hoje eu não sei o que alguém vai ganhar. Só que vocês têm que ver aqui, olha. Um sorteio. Porque ela vai sair aqui da Laila. Ela vai pegar. Você vai mexer aí um pouquinho. Vai vasculhar. Vai levantar. Vai tirar. Tem que ser gravado. Ver a urna, né? Vai aproximar aqui embaixo. Porque na próxima vez. Estamos abrindo a urna. Atenção, Laila. Se prepare. Se prepare que você vai pegar o nome de um ganhador. Espero que esteja aqui também, né? Se estiver aqui, vai ser muito bacana. Vamos lá, Laila. Dá uma mexida aí. Espalha tudo. Basculha. Pega de baixo, joga para cima. De cima joga para baixo. Mexe mesmo. É. Mexe mais. Isso. Esse que está lá no fundo. Joga para cima. Pode olhar isso. Pode olhar. Mexe mais. Olha só quantos cupons. Espero que seja aqui o ganhador. Filma aqui. Quem quer ganhar trezentos reais? A vibração aqui está boa. Está todo mundo querendo ganhar. Está pronta? É. Pode começar, galera? Pode. Atenção, atenção. Eu quero mostrar seus olhos. Valendo trezentos reais. Atenção é um. Mexe mais. É dois. Mais. Três. É quatro. Pega de baixo, joga para cima. É cinco. Pega somente um. Pegou. Palmas para a Naila. Ela acaba de ganhar um kit de chocolate da Lacta. Olha que capricho. Vem cá, segura aí o prêmio. Quem ganhou foi. Será que está aqui? Se estiver aqui, eu quero ganhar a lei aqui. Se não estiver, semana que vem tem mais. Isso aqui é da quarta semana. Atenção, atenção. É um homem? Sim. É um homem. Atenção, atenção. Ele mora na Avenida Marginal Esquerda. É do bloco número Tau. Atenção, atenção. Será que é Diego? Diego Vicente de Souza. Diego Vicente de Souza. Diego. Será que é tu, Diego? Cadê o Diego? Diego Vicente de Souza. Você não está aqui, mas o prêmio é seu. Mais um sorteio aconteceu no Japão. Muito obrigado, clientes. Quem não ganhou, não fica triste. Muito obrigado, Naila. E atenção, atenção. E atenção, atenção. Sábado que vem tem mais. Olha aí, olha aí. Gostou do chocolate? Vai comer tudo? É isso aí, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.